Música 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 Era na fase do sete horas da manhã Certo? Aí essa pedra caiu do nada Sem ninguém esperar Nunca fui ver, só foi o estrondo A sorte que não tinha ninguém ali Parado ali embaixo daquele sino Ia ser uma tragédia tão grande Tem que ter medo, porque um negócio desse aí Uma estrutura dessa aí A gente não espera não, a tragédia não Música 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 Música